Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Mercão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala caralho do YouTube, beleza? Beleza? Estamos mais no vídeo do canal Mercão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou destacando vocês a como está fazendo o novo GC2F que voltou a funcionar após qualificos, beleza rapaziada? Galera, o que vamos precisar ter para estar conseguindo fazer o glitch? Vamos precisar ter um centro de operações móvel, espaço 3 armazém pessoal de veículos, beleza? E também vamos precisar ter um veículo que a gente vai perder. Querendo te dando aqui o meu parceiro Nullim, Bruno Nullim, Bruno Nullim, estamos junto parceiro, obrigado pela ajuda. Pera aí ó, o amigo que for te bugar, tem que ter um galpão de veículos e um veículo de galpão lá dentro, beleza? Qualquer veículo, só tem que ter um lá dentro, beleza? Vamos pro glitch então. Rapaziada, o Nullim que já chamou o frontal edge já, mas pode ser qualquer veículo. Vamos entrar na Securo Service do amigo, tá rapaziada? Eu já entrei na Securo Service do amigo já, do Nullim. Vamos estar entrando dentro do veículo do amigo, o amigo vai estar batendo aqui na porta do galpão aqui ó, com o menu de interação aberta rapaziada. O amigo vai bater na porta do galpão aqui com o menu de interação aberta. Bateu, vamos estar saindo do carro, amigo, você e o amigo. Galerinha, para a gente ver se Deus está bugado, vamos aqui ó, menu de interação, vem aqui ó, em veículos e vamos, deixa eu ver se é aqui mesmo, acho que não é aqui rapaziada. Vamos voltar aqui ó, vem em inventário e vamos solicitar ou RC Tank ou RC Bandito, um dos dois, ok? Nasceu com RC Bandito aqui, vamos é, antes de segurar o Y no Xbox, de ângulo para S4. Apreciou que piscando rapaziada? Deu certo galerinha, já estamos 100% bugado. Agora vamos solicitar o Centro de Operações móvel. Galerinha, você chamou o seu Centro de Operações móvel, ele apareceu na seção, o meu aqui ó, apareceu aqui em cima ó, o amigo que te bugou ou outra pessoa vai buscar o canal de vocês. Porque você não pode, pessoal caminhão tá? Se a gente sair daqui, vai desbugar tudo, vai dar ruim. A gente não pode sair de perto do galopão de veículos do amigo, beleza? Vamos lá buscar lá. Vamos estar ligando agora para o mecânico e estar solicitando um veículo que a gente vai perder, beleza? Um RH8, uma moto, um veículo que você vai perder, beleza? Eu vou chamar um RH8 aqui ó. Chamei já galerinha, apareceu aqui já? Beleza, agora o amigo já está vindo com o nosso Centro de Operações móveis já? Vai estar pegando o veículo gratis do amigo, beleza? Olha o amigo aqui ó, ali rapaziada ó. Você está com o meu conto rapaziada, como é o meu tá galera? O amigo vai buscar, a gente não pode pegar, senão vai dar erro. Pode ser qualquer galopão tá rapaziada, qualquer galopão dá certo. O amigo que estacionou e está aparecendo uma boleia azul para vocês no conto. O amigo vai descer do carro e vai entrar no nosso veículo tá rapaziada? Vai entrar aqui no nosso carro agora. Eeeh, beleza hein? Eita pica. Quase dei errado aqui galera. O amigo que entrou aqui ó, o amigo vai apertar o jogo, vai apertar Start. Vai ficar jogo pausado. A gente vem aqui ó, sentindo para a direita. Confirma se estiver lotado, se estiver lotado. O amigo vai ser expulso do carro. O amigo foi expulso? Vamos dar ré aqui no carro agora. Vamos descer do veículo agora de novo. E rapaziada, aqui agora voltou a mesma coisa ó. Coloca no Franklin, umas 3, 4 vezes rapaziada. Umas 3, 4 vezes tá bom já. Colocou aqui, beleza. Vai entrar na boleia azul aqui agora. Aperta aqui ó. Entraria sozinho. A tela preta. Vamos colocar sentia para baixo. E no personagem do modo história rapaziada. Qualquer personagem pode ser. Coloca no modo história aqui. Vamos tentando. Veio alerta. Cancela o alerta. E olha a mágica rapaziada. Olha a mágica acontecendo. Ae rapaziada. Onde a gente nasce. A gente nasce na rua do glitch. Na rua do... Da felicidade rapaziada. Caiu aqui na rua. Vamos estar colocando o personagem do modo história. Até o amigo chegar com o carro. Um veículo monte. Que você quer pegar. Beleza. Vamos colocar aqui. Tanto aceleradinho. Quando o amigo chegar eu volto com vocês. Bora. O amigo chegou já galerinha. Já está solicitando o carro já. O carro do amigo chegou. Já galera. Vamos aqui ó. Rapidinho. Vamos bem rapidinho. Entrar no veículo do amigo. Se pode. Se tá o Gator lindo demais. O mod. Entrou. Pronto rapaziada. Este veículo já é nosso. Beleza. Este veículo já é nosso. Muito fácil de fazer. Pena que não é macio rapaziada. E quem descobriu este vídeo aqui. Foi o Gabriel rapaziada. Pelo que me fala. Foi o Gabriel. Beleza. Eu não sei quem que é. Vamos sair do com aqui. Mas a gente vai pro Gabriel. Assim que a gente sai do com rapaziada. A gente retorna pro galopão. Aperta do galopão de veículos do amigo. Onde a gente bugou. Onde a gente bugou. A gente é bugado meu rapaziada. Rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui. O vídeo foi esse. Se você quer bugar de novo. Você tem que bugar no galopão do amigo de novo. Novamente rapaziada. O amigo vai chamar o carro. Você vai botar ele ali. Já era rapaziada. Vou estar entrando com aqui. Aqui ó. Veículo tá aqui rapaziada ó. Muito fácil de fazer. Top demais galera. Aproveite. Então se você gostou do vídeo. Arrebenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. E ativa o sininho de notificações rapaziada. Qualquer dúvida. Gostar no comentário. Que a gente resolve para vocês. Beleza. Então é isso turma. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vocês são top demais. Vocês são horríveis. E é isso rapaziada. Até o nosso vídeo. Tchau tchau galerinha. Falou. Tchau tchau.